Muito tempo nessa relação, só reclamação Já fiz de tudo, preciso melhorar Já fiz texto e declaração, quis a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que sua ida não vai ter mais volta Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que sua ida não vai ter mais volta Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro Vai ser salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos Muitos anos namorando 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 E aí novecentos Nove, zero, zero E aí está de funk Chama que tá terno, fio É só um tiro Muito tempo nessa relação Só reclamação Já fiz de tudo, preciso melhorar Já fiz texto e declaração Quis a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora Mas deixa o cachorro e a viola Só não chora Que sua ida não vai ter mais volta Pode ir embora Mas deixa o cachorro e a viola Só não chora Que sua ida não vai ter mais volta Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando E agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser salseira Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseira Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Tá, tá, tá morando Tá, tá, tá Tá, tá, tá